Fala, amiguinho! Vamos fazer aí o segundo modelinho de Papercraft, ok? Então, ó, pega a folhinha, a gente não vai trabalhar a margem, porque a folha inteira vai ser utilizada, depois a gente vai recortar e montar a nossa figura. Pode ser feito tranquilamente com papel sulfite, mas fica um pouco mais firme se você pegar um papel de uma gramatura um pouquinho maior, de repente um sulfite mesmo em gramatura 90, ou um papel canson, ou um pedaço de cartolina, mas se não tiver, pode fazer tranquilamente com papel sulfite comum, que dá certo do mesmo jeito. Primeiro a gente tem que fazer, então, a planificação da nossa figura. A nossa proposta vai ser um boneco em forma de caveira, vai ser um crânio, e esse crânio a gente vai depois customizar, né? Cada um vai enfeitá-lo da maneira que bem entender, que bem quiser, ok? Então, vamos fazer as medidas aqui? Aqui, ó, eu preciso, lá em cima, que você coloque um espaço de 1 cm, certo? 1 cm, depois, ó, deslizei o 0 para aquele 1 cm, e que você marque aqui 3 espaços de 6 cm cada, tá? Então, ó, 6, 12, 18, ok? Depois, o que sobrar, sobrou. Tudo bem? Vou marcar as mesmas medidas do outro lado, então presta atenção, quais foram as medidas mesmo? Ali em cima, eu marquei 1, Aí, a partir desse 1, ó, coloquei o 0 na posição do 1, marquei 6, 12, 18, e o que sobrar, sobrou. Beleza? Não tô preocupando em centralizar, porque a gente vai recortar e colar no final, então, não precisa ter o cuidado de fazer ele exatamente centralizado. Então, ó, risca, eu vou ter, então, uma faixa de 1 cm aqui em cima, e vou, na sequência, ter uma faixa de 6, uma segunda faixa, também de 6, e uma terceira e última faixa de 6 cm. Ok? Agora, eu vou precisar planificar o cubo. Como é que a gente fez na última atividade? A gente fez assim, né? Então, a partir daqui do canto, 1 cm, e aí, todas as faixas do cubo têm as mesmas medidas, portanto, vai ser tudo 6, né? Então, vamos lá. 6, 12, 18, 24. Lá em cima. Marca 1 cm, arrasta o zero pra cá, e aí, marca de novo de 6 em 6, não é? 6, 12, 18, 20, muito cuidado com essas medidas, tá? Muito cuidado com essas medidas, porque se medir torto, depois fica ruim na hora de fazer a montagem, né? Vamos riscar? Vamos riscar, então. O que sobrar desse lado, sobrou. Quer dizer que eu não estou preocupado em centralizar a figura, não. O que sobrar desse lado, sobrou. O que sobrar desse lado, sobrou. O que sobrar desse lado, sobrou. Então, a base pra gente construir o crânio, também vai ser um cubo, né? Mas vai ser um cubo um pouquinho mais detalhado do que o cubo que a gente fez na outra aula. Como assim? Vamos lá. Então, vamos por partes. Ainda faltou um centímetro aqui, né? Esse lado tá esquisito, tá maior, porque eu não tinha riscado o começo, né? Recapitulando as medidas, então. Como é que eu fiz? 1, 6, 6, 6. Certo? E aí, o que sobrar, sobrou. E na largura? 1, 6, 6, 6, 6. E o que sobrar, sobrou. Certo? Então, com esse conjunto aqui de quadrados, eu consigo fazer a planificação do meu cubo, né? Se aqui for a vista frontal, eu tenho a superior e inferior, tenho a lateral e lateral, e tenho a posterior, a do outro lado. Ok? São as vistas ortogonais que a gente fez na outra aula. Beleza? Tá. Vai ser um pouquinho mais detalhado, esse aqui, como eu disse pra vocês, né? Como assim, ó? O crânio, depois de pronto, ele vai ser algo parecido com isso. Um cubo, não é? Como eu falei. Um cubo. Só que, pra ficar com o jeito do crânio, eu vou precisar de um volumezinho aqui embaixo, que vai ser uma pequena caixinha, né? Pra que a gente tenha a caveirinha estilizada aqui. Entendeu? Quer dizer que é como se fosse uma caixa, só que essa caixa, ela tem uma sobrazinha embaixo. Essa sobrazinha vai formar um pequeno cubo encaixado no grande cubo. Certo? Então, eu preciso fazer esse detalhe. Primeiro passo, então, é escolher onde vai ser a frente, né? Onde vai ser a frente? Vai ser esse pedaço aqui. Vai ser esse pedaço aqui. Então, ó. Aqui é onde viria um olho. Eu tô colocando redondo, simples, mas você pode fazer ele mais quadradão, ele com uma cara de raiva. Depende da maneira como você for trabalhar o seu crânio. O outro olho aqui. Aqui o narizinho da caveira. Né? Ok? E aí falta a área dos dentes aqui embaixo. Pra área dos dentes aqui embaixo, eu vou pegar esse quadrado que é a parte de baixo e vou fazer o seguinte. Dividir de 2 em 2 centímetros. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ok? E aqui eu vou dividir do mesmo jeito Dois Quatro Seis Ali em cima Dois Quatro Seis Vamos fechar aqui Por que ficou essa cruz aqui embaixo? Aqui eu tenho a frente da caveira E aqui eu tenho a região onde a gente vai desenhar os dentinhos Ok? Todas essas faces vão formar aquela caixinha pequena embaixo Que vai estar grudada na caixa maior de cima Ah, então por isso que a gente fez essas faces? Sim, foi por isso que a gente fez essas faces, né? Vou colocar mais dentinhos aqui de lado Mais dentinhos lá do outro Lembra que projeção ortogonal é um exercício de se imaginar como ficaria, né? Então isso vai estar colado aqui do lado Então continua os dentes do lado Isso aqui vai estar colado daquele lado Vai continuar os dentes do outro lado, né? Beleza? Só que ao construir isso Eu perdi a tampa de baixo Da minha caveirinha Vai ficar um buraco embaixo dela? Não, amiguinho Então, ó Vamos fazer o seguinte Frente Lado Aqui é a parte de trás Mas Na parte de trás Eu vou encaixar A tampa pra fechar ali Né? Só que Eu tenho que encaixar Um cubinho Nessa parte aqui, né? Então O cubinho vai estar na frente Porque afinal de contas A frente da caveira Já termina no cubinho, né? Então Se aqui é o lado de trás A frente viria pra cá Não é isso? Então eu vou ter um cubinho aqui, ó Colado nesse pedaço Então eu preciso fazer as medidas Dele aqui Embaixo Como é que é? Então, ó Acompanha comigo Dois Quatro Seis Dois Quatro Seis Vou medir a mesma coisa do lado Porque é o padrão de medidas Que ele tá usando ali Pra aquele trecho Da frente da caveira Dois Quatro Seis Dois Quatro Seis Beleza? Então, ó No final das contas Eu vou usar Só essa parte de baixo A de cima Eu vou desprezar E aqui a mesma coisa, ó Vou usar só a parte de baixo Ok? Se o cubinho vai encaixar aqui Você pode tranquilamente Pegar a sua borracha E apagar Esse trechinho aqui do lado E esse trechinho ali do outro Bem como essa parte central aqui, ó Ok? Então, essa é a tampa Que vai vir Debaixo da caveira aqui Que vai ter o espaço Pra gente encaixar Esse cubinho Sobre essa lente Pra ser a parte de baixo Do crânio Tá quase pronto A planificação Falta o quê? Falta a gente desenhar As abas Pra fazer a colagem, né? Dos lados Então, ó Faz o seguinte aí Faixa central, ó Eu vou usar Este lado Pra fazer a aba Ok? E nessa parte de baixo Eu vou usar Esse lado também Pra fazer a aba Então, ó Como é que a gente fazia? A gente pegava Um centímetro De comprimento E fazia a Inclinação A olho Aqui dentro Desse um centímetro Não é isso? Só nos dois de baixo No de cima não? No de cima não Ok? Então vamos lá, ó Parte de cima Parte de cima Eu vou colocar abas Aqui E dos lados Né? Então, ó Mais uma vez Marca um centímetro Marca um centímetro Na hora de riscar Na hora de riscar aqui em cima Você vai riscar como? Apoia numa Apoia no outro Risca Aqui a frente Pula a frente Risca Beleza? Eu vou ter uma aba Então Aqui Pra colar desse lado Eu vou ter uma aba Aqui pra colar do outro Inclinado Inclinado Aqui Certo? Pra fechar a tampa Lá em cima Também Já faz Inclinadinho Ok? E aqui? Aqui não precisa Por quê? Porque essa ponta Vai ser colada Desse lado Beleza? Bom Precisamos fechar A base Né? Essa aba Que eu fiz Vai colar Desse lado Então Eu preciso de uma aba Aqui pra colar Desse lado Não é isso? Então, ó Nesse pedacinho Aqui Você faz Um centímetro Risca só Aqui embaixo Ok? E faz A inclinaçãozinha De um lado Do outro Pronto Fizemos a abinha Então, ó Isso vai colar aqui Isso vai colar Do outro lado Vai fechar Falta o quê? Só as pontas Pra gente fechar A figura, né? Como aqui Eu tenho Espaços mais delicados Espaços menorzinhos Eu não vou fazer A aba tão grande Não Em vez de fazer A aba com um centímetro Eu aconselho Que você faça Com meio centímetro Ok? Marca meio Aqui Marca meio Lá do outro lado Vamos riscar Beleza? Eu vou precisar De uma abinha aqui De uma abinha ali, né? Então, ó Inclinação Aqui Inclinação Aqui E aqui dentro Aqui dentro São as abas Que vão Pertencer A essa parte Tá? Então, ó Eu vou precisar De aba Aqui embaixo Isso vai ter Que tá colado Aqui Então, vamos lá Ó Meio centímetro Aqui Abas Intrinadas Meio centímetro Aqui pra cima Você vê que eu tô fazendo Mais ou menos A olho, né? Mas é prática Ó Abas pra lá Ou seja Isso vai colar aqui Isso vai colar aqui Isso vai colar aqui Isso vai colar aqui E aí faltam As duas pontinhas Que é pra gente poder Colar nesses lados Da base Né? E aí Mesma coisa Meio centímetro Com as inclinações E do outro lado Também Meio centímetro Com as inclinações Ok? Essa é a nossa caveirinha Planificada Vou apagar esse pedaço Porque senão Eu vou achar que isso aqui Tem que ser dobrado Isso aqui não vai ser dobrado Porque essa parte toda Incluindo isso aqui embaixo É a frente Tá? Então eu posso apagar Essa divisãozinha aqui E só vai faltar Customizar E montar Vamos fazer agora A segunda parte Desse Papercraft Né? Lembra que nós já fizemos Anteriormente O homem Em forma de cubo Né? E O momento seria Da gente estudar Cada uma das vistas Ortogonais O que fica melhor Visto de frente De lado Mas como se trata De um crânio Vão ser poucos detalhes Né? E a ideia Inclusive Não é nem manter Apenas o crânio É você customizar Ou você vai Trabalhar Aqueles Enfeites Floreados Como se fosse Aquelas caveiras mexicanas Ou de repente Transformar essa caveira Num personagem Enfim Solta a sua imaginação Agora é a hora De você Trabalhar A customização Aí dos lábios E eu vou Fazer Uma customização Aqui E Só pra inspirar vocês Não precisa Seguir exatamente O que eu Fizer aqui Né? Mas Algumas ideias Vão acabar Te ajudando A criar coisas novas Por exemplo O O O O personagem Que eu vou transformar Essa Essa caveira Ele usa chapéu Né? Então eu vou Separar Separar Uma parte Aqui Da cabeça Pra ser O chapéu E ele usa Um chapéu Tipo Uma boina Né? É Eu vou Precisar Depois Fazer a aba A aba Eu tenho Que fazer Numa outra Folha Separada E colar Por fora Então eu vou Me preocupar Apenas em Trabalhar O corpo Do chapéu Aqui Tá? O personagem Que eu vou Trabalhar Ele tem Bigode Então eu vou Colocar um Bigode Nessa caveira Aqui E pelo estilo Do bigodinho Eu imagino Que você Já Tenha Uma noção De quem Se trata Vou Mexer No formato Do olho Dá uma detalhadinha Nos dentes No chapéu Desse personagem Tem um símbolo Aqui na frente E eu acho Que você Já se ligou Quem é Esse personagem Ok? Do lado Do crânio Tem algum detalhe De repente Tem algum Volumezinho De ossos Aqui Né? A parte Achatada Do crânio Que eu posso Repetir Pro outro lado Né? Uma parte Da maçã Do rosto Com O Amassamento Aqui Um estreitamento Do crânio Desse lado Enfim Né? Os ossos Geralmente Tem umas emendas Então vale Então vale a pena A gente fazer Essas emendazinhas Beleza? E eu acho Que em termos De detalhe Tá bom Vamos começar Vamos começar A finalizar Agora Pra finalizar Vou contornar Toda a minha figura E eu não vou Riscar Essas áreas De dobra Aqui dentro Tá? Não vou riscar Essas áreas de dobra Aqui dentro Só que depois a gente vai apagar Certo? Então acompanha comigo aí Eu vou dar uma acelerada No vídeo Mas acho que vai dar Pra entender Eu vou dar uma acelerada 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 Ok? Agora, eu vou precisar da aba do chapéu dele, né? Então, eu já vou aproveitar um cantinho aqui que eu não tenho aproveitado da folha. E vamos ver, ó. A largura para a aba, 6 centímetros, né? Eu posso até aproveitar, de repente, a largura que já existe aqui. E só fazer assim, ó. Desenhar o formato que eu quero para essa aba do chapéu. E colocar uma abinha para colar. Que cor é o chapéu? Vermelho? Vou pintar a abinha de vermelho, porque aí eu colo ela por trás, ela sobrepõe ali, e vai ficar da mesma cor do chapéu. Perfeito? Aliás, a aba do chapéu também é vermelha, né? Então, vamos colorir. Tudo planificado. Aí, só falta a gente fazer a montagem. Agora é recortar e colar, né? Então, eu vou recortar a figura, vou dar uma acelerada no vídeo, ok? Aí você vai preparando o seu, porque tem algumas dicas para te dar sobre colagem. Certo? Tem uma ordem certa para você colar as partes. Então, recorta aí e aguarda as minhas instruções. Beleza? Eu vou recortando aqui e vou acelerar o vídeo. Tchau. 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 Ok? Agora chegou a hora da gente fazer a montagem, né? E eu já passei uma dica que vale ouro para vocês, nas aulas anteriores, no sentido de fazer as dobras. Como é que a gente faz as dobras? Você vai apoiar a régua no contorno e aí a gente ergue a parte que a gente quer dobrar e faz o reforço com a unha para fazer o vinco. Ok? Porque aí a dobra fica bem feitinha e o papel não racha na hora de dobrar. Especialmente se for um papel mais encorpado de cartolina, se não fizer o vinco direitinho, ele não dobra adequadamente. Então vamos lá. Tudo o que é dobra, eu vou repetir esse procedimento, ok? Vamos até dar uma aceleradinha aí no vídeo, mais uma vez. Cuidado com essa parte, hein? Não vá dobrar aqui, hein? Ok? Está tudo vincado. Chegou a hora de colar. E eu já disse para vocês na outra oportunidade que a gente dá preferência para usar cola líquida. Sempre cola líquida, né? Eu vou deixar a aba para colar por último, tá? Quando a cabeça toda estiver pronta. Por onde eu começo? Eu já vou fechando o grande quadrado? Não, tá? A gente tem detalhes menores para tomar conta. Então eu começaria pelo cubinho menor. Esse que vai formar a parte de baixo aqui do crânio. Ok? Esse aqui. Então, ó. Vamos lá. Faz as dobrinhas. Cola, a gente não põe muito. É só uma sujadinha. Uma gotinha de nada, né? Espalha com os dedos, não pode ter nojinho. Você pode pegar uma outra folhinha de papel para limpar os seus dedos ou um guardanapinho. E aí, ó. Precisamos colar aquele pedaço, né? Qual a dica que eu passei para você? Fixa na posição e segura durante alguns segundos. Ok? Não estou nem acelerando o vídeo que é para você perceber que tem uma demorazinha na hora de fazer essa cola. Se você puxar, ele vai desmontar. Mas ele já está meio firme, percebe? Então é hora de colar o outro lado. Hora de colar a outra face. Um pouquinho de cola, de nada. Dá aquela espalhadinha. Limpa lá no seu papelzinho. Posiciona. E aí você vai segurar durante alguns segundos até iniciar o processo de secagem da cola. Não precisa estar totalmente seca, tá? Mas é só o suficiente para que a estrutura se mantenha firme. Beleza? A caixinha aqui embaixo da caveirinha já está na posição, né? Essas dobras todas a gente vai colocar para fora, mas depois, tá? Essa vai ser a posição em que elas vão fixar. Tudo bem? Agora eu abandono a caixinha pequena e parto para a caixa maior. Ok? Tinha esquecido um vinco aqui. Bom. Começo pelo fundo, tá? Porque isso vai ter que se encaixar naquela... Essa parte vai ter que se encaixar naquela pecinha aqui, né? Então eu começo pelo fundo. Beleza? Beleza? Quantidade pouca de cola, não exagera. Posiciona. Segura. E espera secar um pouquinho. Ok? Já deu uma certa firmeza. Agora, aqui é a parte delicada, ó. Eu vou ter que colar essas duas dobras pequenas desse lado e daquele. Antes de fechar isso aqui. Tudo bem? Por isso que eu não deixei elas dobradas. Deixei elas esticadinhas. Porque isso tem que se encaixar aqui dentro, ó. Ok? Então eu vou passar cola nessas duas bordinhas aqui. Beleza? Então, ó. Posiciona. E já cola as duas ao mesmo tempo. Vai acertando o alinhamento pelo lado de fora, tá? Nem que você precise, de repente, de uma régua para te ajudar na questão do alinhamento aqui. E segure durante alguns segundinhos para iniciar o processo de colagem. Ok? Ó lá. Consegue ver? Agora, essas dobrinhas todas a gente vai colar por cima aqui. Tá? Então, ó. Uma por vez. Tá? Uma por vez. Não cole todas de uma vez só. Faça o procedimento de uma por vez. Não. Passou a cola, segura a primeira. Ok? Passou a cola. Segura a segunda. Beleza? E aí, passa a cola na última. Dá aquela espalhadinha. E segura. Que eu estou dando apoio ali embaixo com a outra mão, né? Ok? Então, ó. Já encaixamos aqui embaixo o cubinho e a frente da nossa caveira. Certo? Falta fechar o lado agora. A gente estava fazendo a base primeiro, né? Então, continua com a mesma lógica. Vai para a base primeiro. Aproveita o quanto der para você mexer por dentro da figura, que te dá mais firmeza. Por isso que a tampa é a última coisa que a gente coloca. Colamos aqui. Colamos aqui. Ficou meio fora do lugar. Deixa eu ajeitar. Se não vai ficar torta. Ok. Agora vamos fechar o lado de trás, né? Sempre que você puder segurar por dentro, é melhor para dar firmeza. Tá? Tá? Olha que tá quase pronto, hein? Tá quase pronto aqui. Precisa fechar o lado de cima, junto com essa peça, né? Lembra? Essa é a parte mais complicadinha que a gente fez na outra semana. Então, você vai ter que passar cola em tudo quase que ao mesmo tempo, ó. Percebe que eu não coloquei as dobras para dentro. Elas estão levemente levantadas, né? Isso ajuda no processo de colagem, né? A gente dobra, mas não deixa elas viradas para baixo. Então, ó. Vamos passar cola aqui. E já na aba ali em cima também. Enquanto ainda está molhada, a gente fecha com todo o cuidado do mundo. Já apoia ela de cabeça para baixo. E faz o apoio aqui para secar. Você vê que eu encostei uma réguazinha para ajudar a manter reto aqui a área a ser colada. Beleza? Esse é bom esperar direitinho para não correr o risco de desmontar. Ok? Ó. Fechada. Lacradinha. Falta só a gente colar a aba do nosso chapéu. Né? Então, vamos lá. Essa aba tem que colar de uma vez só. Então, cola nas três emendas. E posiciona onde você quer colar. Ajuda com a régua a dar mais firmeza. E aí, voalá. Está aqui, ó. Minha caveirinha do Mário. Curtiu? Quero ver como é que vai ser a sua. Beleza? Vamos juntar a coleção aqui, ó. Em breve teremos mais Papercraft para fazer. Por enquanto, amiguinho, por hoje é só. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.